Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Você sabia que o Brasil tem sua própria raça de gatos? O gato de pelo curto brasileiro. Pois hoje, o seu projeto PET vai te apresentar esse gato bem brazuca. E segue a vinheta. Lá fora, o gato de pelo curto brasileiro é chamado de Brasilian Shorter. Shorter. Acredito que eu tenha pronunciado da forma correta. Só foi reconhecido como raça em 1998. Até então, era o famoso vira-lata. Afetuosos e brincalhões, os gatos da raça são companheiros e por isso conquistaram corações fora do país. Saiba mais sobre a única raça brasileira de gatos reconhecida pelo World Cat Federation, WCF. Origem. O bichano tupiniquim tem descendência dos gatos europeus, da época da colonização, que vinham nos navios que cruzavam o oceano, para controle de ratos na embarcação. Ao chegarem no porto, eram soltos nas ruas e assim os felinos tornaram-se moradores de nosso país. A raça é resultado do cruzamento de outras de pelo curto que vieram da Europa. Muito conhecidos e amados por aqui, hoje eles também fazem sucesso no exterior. A campanha para que o gato de pelo culto brasileiro fosse reconhecido como raça começou em 1985, mas a World Cat Federation só o fez em 1998. Paulo Rush, juiz internacional e vice-presidente da WCF, criava gatos da raça e foi quem começou o processo para o reconhecimento dos felinos. Bom pessoal, nesse momento estou interrompendo o vídeo para pedir para que vocês não se esqueçam de assinar o canal, clicar no like, compartilhar o vídeo, para que a nossa comunidade Seu Projeto Pet cresça, tá certo? Escreva nos comentários o que estão achando dos conteúdos que eu trago, façam perguntas, peçam mais roteiros, mais textos para que eu possa falar mais sobre os assuntos que vocês pedirem. E o que for mais votado, as pessoas comentarem os mais pedidos, me fale sobre o assunto tal, eu estarei verificando quem pediu mais daquele assunto, estarei pesquisando aqui e trazendo aqui para vocês, ok? Então não esqueçam de assinar o canal, comentar e agora vamos voltar para o vídeo. Personalidade e temperamento O gato de pelo curto brasileiro é amoroso, dócil e brincalhão. Não costumavam ser bravos ou irritar facilmente. Por isso, convive muito bem com os outros animais e crianças. Alertas gostam de escalar, pular e explorar cada cantinho da casa. Se prepare para um gato de muita energia. Eles se apegam aos tutores e gostam de estar sempre por perto, seguindo-os pela casa e marcando presença nos mesmos ambientes em que sua família estiver. Além disso, amam receber carinho e atenção. Usam o miado para se comunicar, chamar a atenção ou pedir algo, como comida, água e carinho. Porém, não são tão comunicativos quanto os gatos siameses. Descrição e aparência O gato de pelo curto brasileiro tem porte médio, sendo menor do que os seus parentes europeus. O corpo é firme e musculoso, mas ao mesmo tempo esbelto e elegante. Sua constituição confere grande agilidade a este felino. Como o próprio nome diz, os pelos dos representantes dessa ração são curtos e eles não apresentam subpelos, ou seja, não há pelos de diferentes tamanhos ao longo do corpo. A pelagem é macia e sedosa, sendo aceita em todas as cores. Os olhos arredondados também podem ter várias cores, mas devem combinar com a padronagem dos pelos. A cabeça e as patas arredondados também possuem tamanho médio. A cabeça tem formato levemente cuneiforme e as orelhas pontudas e altas são bem posicionadas no alto da cabeça com tufos de pelo. O pescoço é firme, mas não musculoso. O rabo varia de médio a longo, não é grosso e a sua ponta também termina mais fina do que a base. Apesar de ter características semelhantes aos gatos conhecidos como vira-latas, nem todos eles são considerados Brazilian Shorter. Assim como toda raça reconhecida internacionalmente, esta também passou por um estudo e avaliação. Portanto, para ser considerado um gato da raça pelo curto brasileiro, ele deve possuir as características mencionadas. Opa, opa, estou interrompendo esse vídeo só para te falar e te demonstrar como é que você pode crescer em comunidade o seu canal. E olha, no automático, hein? Descubra também como aumentar os seus vídeos sugeridos no seu canal. E se, por outro lado, você ainda não sabe nem como criar um canal no YouTube, ou ter uma conta no Instagram, ou criar algo no Facebook, por exemplo, para poder comercializar ou vender, é só clicar no link abaixo, na descrição, que você terá todas as informações sobre esses e outros assuntos. Eu indico, tá? E eu mesmo adquiri e estou crescendo muito. Agora, vamos voltar ao vídeo. Cuidado com o gato de pelos curtos brasileiro. O gato de pelo curto brasileiro é, em geral, muito resistente a doenças devido a sua evolução, não apresentando doenças genéticas como outras raças devido ao cruzamento que resultou na sua formação. Os cuidados com a sua saúde são os que devem ter com todos os gatos. Ofereça a ração na quantidade certa para seu porte e de boa qualidade. A obesidade em gatos pode acarretar problemas nos rins, por isso é importante manter o animal no peso correto. Fique de olho também na quantidade de água ingerida pelo animal, já que muitos felinos preferem água corrente, e não por ter acesso a ela desta maneira, acabam ingerindo menos água e tendo problemas renais. Se este for o caso, experimente comprar uma fonte para que ele sempre tenha água corrente disponível. Como possui pelos curtos, uma boa escovada por semana é o suficiente para retirar os fios caídos e evitar amaranhados. Informe-se em uma clínica veterinária de confiança qual calendário de vacinação seguir para prevenir que seu pet seja acometido pelas doenças mais comuns entre os animais, além de período adequado para remédios contra parasitas. Cuidar do seu bichano regularmente garante que ele tenha uma vida feliz, longa e saudável. Tchau, tchau.